Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Ai, essa saudade que só está crescendo e apertando, hein? Mas eu sei que logo nós estaremos realizando essas atividades juntinhos lá na nossa sala, não é mesmo? Então agora vamos dar início à atividade de quinta-feira. Vamos começar cantando a nossa musiquinha do alfabeto. Igual fazemos na nossa sala. Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Este é o nosso ABC. Vamos todos aprender. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, E, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Conseguiram? Muito bem! Agora vamos cantar a nossa musiquinha das vogais. A, 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 Minha Abelhinha. E, 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 Minha Escovinha. I, 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 Índio já chegou. O, I, 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 I Seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Agora, vamos relembrar as formas geométricas? Olha lá, qual é essa forma? É um quadrado, muito bem. E esta, qual é essa forma? É um círculo, parabéns. E essa forma que apareceu ali embaixo, qual é? Um triângulo, muito bem. E essa forma, qual é? O retângulo, lembraram, pessoal? Bem-vindos à unidade três do nosso livro didático. Hoje damos início a ela. Essa unidade vai trabalhar com nomes e cores. Este mundo colorido é um barato de se ver. Essas cores pintam tudo, mostraremos pra você. O nosso mundo pessoal é inteiro colorido. Existem centenas e centenas de cores espalhadas por todo lugar. Inclusive, na nossa escola, vemos várias cores. As bolsas de vocês são todas coloridas. Os estojos. Usamos diversas cores de lápis e de giz para desenhar, não é mesmo? Antes de começar a nossa atividade, a Tia Bia vai colocar um videozinho que chama Canção das Cores. Para vocês conhecerem algumas cores e verem o que elas pintam. Vai começar. Todas as coisas têm cores. 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 Azul, seu amarelo, sol, vermelho desenhando um coração. Cores. Cores. Centenas e centenas de lápis. Cores Verdes os sapos cantores Cores Roxo como as flores E que há tantas e tantas cores Cores Azul, amarelo, vermelho, verde e roxo Laranja, celeste e arco-íris é belo Porque todas as coisas têm Cores Todas as coisas têm Cores Azul, seu amarelo, sol Vermelho desenhando um coração Cores Centenas e centenas de lápis Cores Cores Verdes os sapos cantores Cores Cores Roxo como as flores E que há tantas e tantas cores 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 Olha, pessoal, viram só? Essa música mostrou pra gente as cores do céu, que é azul, do sol, que é amarelo, do vermelho que pinta o coração, do roxo que pinta as flores. Viram só que legal? Agora, nós vamos abrir o nosso livro na página 84. Tudo tem cores e nomes. Vamos conhecer as cores preferidas dessas crianças? Olha só o primeiro quadradinho. Eu gosto de vermelho. No segundo quadradinho, a menina diz, gosto muito do amarelo, que é a cor do sol. No terceiro quadradinho, o menininho diz, o azul é a cor do céu, por isso eu gosto mais. No último quadradinho do menininho, cheio de balões, ele diz, gosto de todas as cores. Qual é a sua cor preferida? Conte para nós e depois circule a imagem que representa essa cor ou faça um desenho. Então, pessoal, agora vocês vão pegar o giz de ser ou o lápis, que tem a cor preferida de vocês. A tia Bia escolheu a cor amarelo, porque eu gosto muito de amarelo. Então, eu vou circular a imagem que corresponde à cor amarela. Olha só. Fazer um círculo em volta da imagem. Olha como ficou. Agora, no espaço ao lado em branco, a tia Bia vai fazer um desenho com a mesma cor que escolhi. Olha só, eu desenhei um sol. Gostaram? Agora eu quero ver o de vocês aí. Façam aí. Bons estudos e até a próxima. Amo vocês! E aí Música